Elvis, você tá com calor? Oi, você tá com calor? Oh meu Deus, que menino mais fofo! Elvis! Oh meu neninho lindo! Cadê meu bebezinho? Cadê meu bebê? Diz, mãe, que preguiça, tá muito calor, não sei pra que lado que eu vou, pra que lado que eu fico. Oh meu Deus! Vem aqui, vem Elvis. Vem mamãe, vem. Vem Elvis, vem. Vem mamãe, vem. Coisa linda da mamãe. Coisa linda. Ai mamãe, que calor que eu tô, mamãe. Que calor. Que calor. Tá fazendo Elvis. Vida boa, hein? Elvis. Sossego, hein? Elvis, que vida boa é essa, Elvis? Cai num lugar, dorme. Cai no outro, dorme. Elvis. Olha pra mamãe. Elvis. Elvis. Que isso? Oxe. Que preguiça é essa. Trabalhou muito, é? Elvis. 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 Oh mamãe, deixa eu descansar, mamãe.